Esse Deus é maravilhoso Cheguei aqui e já fui tocar A presença de Deus eu já senti É glória e aleluia pra todo lado Não sei se eu choro ou se começo a sorrir Crente vitorioso anda debaixo da unção E em todas as batalhas ele é o grande campeão Se tem unção tem poder Se tem poder tem renome Crente ungido só sabe vencer Tem te abençoado valioso Nesse lugar tem glória Nesse lugar Deus está Eu vim buscar a vitória Sei que a vitória eu vou levar Se você vem buscar a tua vitória É a tua vitória que você vai levar É com você safoneiro A presença de Deus é algo gostoso Hoje aqui Jesus vai falar Ouvir Deus falar é maravilhoso Eu não resisto e começo a chorar Você pode cantar, dançar, sorrir ou pular Mas não saia daqui Sem a Jesus adorar Se tem unção tem poder Se tem poder tem renome Crente ungido só sabe vencer Tem te abençoado valioso Nesse lugar tem glória Nesse lugar Deus está Eu vim buscar a vitória Sei que a vitória eu vou levar Se tem unção tem poder Se tem poder tem renome Crente ungido só sabe vencer Crente abençoado valioso Nesse lugar tem glória Nesse lugar Deus está Eu vim buscar a vitória Sei que a vitória eu vou levar Eu vim buscar a vitória Sei que a vitória eu vou levar Eu vim buscar a vitória Sei que a vitória eu vou levar Vou levar Uau!